Bom dia, meus amores. Me lembrei aqui que eu tenho açafrão e gengibre no copinho com água pra replantar. E eles já estão com brotos. Eu vou dar uma olhadinha se já dá pra plantar. E vou pedir uma dica pra vocês, tá? Se você souber, me ajuda. Não, não olha, a cama tá bagunçada. Tô bagunçada por aqui, nessa cama, né? Porque meu mamore já arrumou tudo. Então, vamos lá? Vamos lá mexer com açafrão e gengibre? Bora? Vem comigo. Então, meus amores, olha só o que eu fiz. Vocês se lembram que eu ganhei o açafrão, né? E eu coloquei ele na água. Ele tá aqui na água. E olha só o que tá acontecendo. Ele tá dando um broto. Olha isso. Lá no fundo também tem broto. Esse é o pé de açafrão. Aí, minha nora veio aqui em casa e trouxe gengibre, né? Aí eu coloquei também na água. Olha o que que tá acontecendo. Então, como esses brotos já estão grandes, tipo, saindo pra fora com toda a força, eu decidi colocar eles na terra. Eu vou transplantar eles pra terra. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse é o pé de açafrão e esse é o pé de gengibre. Eu vou procurar ali uma... um vaso e vou replantar pra vocês verem. Meus amores, já estou aqui fora e eu vou replantar o açafrão e o gengibre nesses dois vasinhos aqui, tá? O fundo desses vasos aqui, eu coloquei aquele ali. É substrato com as britas e o carvão no fundo. E em cima, eu coloquei esse humus aqui, ó. Que vende na floricultura aqui no japonês, aqui perto de casa. Humus flor, folhas e folhagens em geral. da terra nova, ó. Tá vendo? Folhas e folhagens em geral. Esse humus aí, ó. Humus flor. E agora eu vou passar o açafrão e o gengibre pro vasinho. É claro que vocês sabem que o açafrão e o gengibre são plantas de folhagem grande, né? São plantas grandes. Então, depois, eu vou replantar pra um vaso maior, né? Igual tá aqui, ó. Vasos todos grandes, né? Olha lá o meu maracujá, ó. Da Amazônia. Tremendo. E aqui tem mais maracujá, ó. Olha subindo ali o maracujá. Muito bom, né? Eu vou replantar aqui e já vou mostrar pra vocês. Acompanha. Fazer um furinho aqui no meio do vaso. Dos dois, né? E aí... Tirei a mudinha da água. E vou colocar aqui. Eu vou tentar deixar os brotos pra fora. Tá? Eu nunca plantei. Mas eu creio que é assim que dá certo. Deixando assim a pontinha pra fora. Que é onde ele vai brotar, né? Agora o gengibre. Tá vendo, ó? Já tá com broto. E aonde brotou, eu entendo que é o lugar dele vir pra fora, né? Então já vou deixar pra fora. Molhar com a mesma água, né? Essa água aqui eu pinguei um pouco de própolis. Porque o própolis é cicatrizante, né? Olha lá no fundo do copo o própolis. Tá vendo? É cicatrizante o própolis. Então eu pinguei o própolis. Agora eu vou colocar um pouco desse substrato aqui em cima. Tem brita, tem... Só pra firmar, né? E tem substrato. Casquinha de coco. Só pra firmar mesmo a muda. Já tá molhado. Ficou assim, ó. Certo? Eu tirei daqui dos copos. Um deles tava com própolis, ó. No fundo. E coloquei aqui no vaso. Tá aparecendo o brutinho. Eu acho que é isso que me importa, né? Não pode abafar o broto. E é isso. Aí eu plantei meu... Esse aqui é o... Açafrão. E esse aqui é o gengibre. Eu vou escrever aqui. Que é pra eu não me perder, né? Pra eu não me perder. Pra eu saber qual é quem é quem. Senão eu posso me perder. E aí Eu vou escrever aqui. Açafrão. Açafrão. Eu vou escrever aqui. Gengibre. Meu jeitinho simples mesmo, né? Na etiquetinha do vaso, ó. Gengibre. E açafrão. E é isso. Tá plantado. Vamos acompanhar o desenvolvimento, né? Meus amores, eu plantei aqui meu... Meu gengibre e meu açafrão. Ó. Meu açafrão. Meu gengibre. Eu plantei meu vasinho aqui. E agora eu vou aguardar. Ver o que que vai acontecer, né? Se ela vai brotar mesmo. Até aqui tava bem brotadinha. E subindo bem. Mostrando que tá com força, né? O própolis ali é pra cicatrizar o corte, né? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês as suculentas que eu tenho aqui. Que eu vou ter que replantar. Ó, tá vendo? Ela já tá muito cheia. E daqui a pouco eu vou ter que dar uma replantada nela. Vou ter que decapitar e replantar, né? Ó. Será que eu vou decapitar e replantar? Tô morrendo de dó de decapitar elas. E aí tem uma floreira aqui que eu pretendo plantar na floreira. Mas pensa no medo que eu tô de decapitar e plantar. Você que entende de suculenta me dá uma luz, né? A ideia é plantar nessa floreira aqui, ó. Tem um pézinho plantado aqui, mas acho que não vingou muito. Então a ideia é plantar nessa floreira as duas suculentas. Mas tô morrendo de medo. Será que eu devo decapitar elas e plantar? E como planta? Se você tem uma ideia, você gosta de planta, me dá uma ideia aí, tá? Deixa seu comentário. Escreve aí pra mim seu comentário. que eu vou fazer questão de ler e colocar em prática. Aqui em casa tá um viveiro, olha. O mesmo lugar que as pessoas almoçam e jantam, né? Quando o rota tá fechado, virou um viveiro de plantas. Coisa mais linda. Claro que antes de colocar pra o rota em ação, né? Tem aquela faxina toda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, assiste até o final, tá? Pra dar engajamento nesse vídeo, tá bom? E se inscreve no canal. Vem muito mais coisa legal por aí, tá bom? Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Uma dica do Própolis super legal. Mais.